Começa agora o programa de Edvardo 12! Cada dia mais, as cidades usam tecnologia como uma forte aliada nos serviços públicos para oferecer mais conforto, acesso, comodidade e ampliar o protagonismo do cidadão. Foi um desafio que nos colocamos durante a gestão e os resultados já podem ser vistos em diversas áreas de Aracaju. É a cidade inteligente que vai se configurando no dia a dia das pessoas para facilitar ainda mais as nossas vidas. Edivaldo implantou o prontuário eletrônico e o portal da saúde possibilitando registrar e manter armazenados todos os dados sobre o paciente e marcar consultas e procedimentos pelo celular economizando tempo e tornando mais fácil a vida dos usuários. Tudo isso com transparência e eficiência. Está sendo uma coisa boa, né? Na vida de muita gente vai facilitar muitas coisas. Evita de que a gente venha para o posto e ficar exposta a essa pandemia que está existindo aí. Edivaldo também implantou a matrícula online, desburocratizando a entrada nas escolas. Instalou mais de 2.600 câmeras em toda a cidade. Levou internet banda larga para as escolas. E com o Aju Inteligente, disponibiliza mais de mil serviços municipais via internet, facilitando a vida dos aracajuanos. Também é possível trazer a tecnologia para ajudar a geração de emprego e renda, associando-a a diversas maneiras de utilizá-la. E que se tornou tão necessária, sobretudo durante a pandemia. Edivaldo vai implantar o Portal do Empresário, um canal digital direto entre empresários e trabalhadores, com a participação da Fundate, para intermediar contratação e formação de mão de obra. E vai criar o Caju Work, um espaço colaborativo para dar a estrutura a trabalhadores informais que querem começar seus negócios. Seria importante curso profissionalizante, curso técnico, gratuito para a população, para o jovem. É muito importante o projeto que ele vem fazendo, né? Para agregar mais valor ao jovem, para o futuro, né? Mas as cidades inteligentes não se restringem apenas ao uso da tecnologia. Soluções inovadoras que simplificam a vida e tornam a cidade mais eficiente também são uma demonstração da evolução necessária que precisamos viver. Com o Cidade 15 Minutos, Edivaldo vai incentivar a formação de mini-centros nos bairros, distribuindo o desenvolvimento e minimizando os deslocamentos. E com o Cidade Luz, vai trocar 52 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED, deixando a cidade mais iluminada e mais segura. Edivaldo vai instalar internet gratuita nos espaços públicos e criar o Cidadão Conectado, uma plataforma de interação direta do aracajuano com a Prefeitura, para críticas e sugestões, premiando quem participar mais. Tornar Aracaju uma cidade inteligente é um processo incansável, que precisa ser perseguido com esforço, determinação e atenção ao que as cidades pelo mundo vêm alcançando. A razão de ser dessa busca é proporcionar sempre qualidade de vida para nossos moradores. E é isso que eu quero continuar buscando. E por isso, preciso do seu voto. Vamos juntos! É 12, é 12, com 12 eu tô colado. Nossa, a gente vai de 12, meu prefeito é Edivaldo. É 12, é 12, com 12 eu tô colado. A gente vai de 12, meu prefeito é Edivaldo. É 12, é 12!